Assim, vou confessar que eu não sei nem se é bom pro canal essa calmaria, tá? O torcedor ele nem consome tanto conteúdo e tudo mais, deixa um pouquinho o time de lado, mas viver esse momento novamente da temporada onde o Atlético ele pode respirar com toda a tranquilidade do mundo, sabendo que tá bem nas competições, eu acho que é um momento muito legal de se viver, obviamente com a perspectiva do clube e o que é a prioridade aqui do canal, né? O canal quer sempre que o Atlético ele esteja na melhor situação possível, no melhor cenário possível. Então, assim, estamos bem na Libertadores, acabamos nos classificando de forma antecipada, né? O primeiro brasileiro a se classificar pras oitavas de final da Libertadores, nesse momento, depois de ver o Corinthians ser eliminado ali no jogo contra o Del Valle, tô vendo o Fluminense e o River Plate e mesmo o Fluminense num bom momento ali, num bom cenário no grupo, tá tomando uma pressão do cacete do River Plate, que busca não ser eliminado e acho legal a gente também entender essa perspectiva com a visão do River, né? Já que é um time muito forte e é um time que, com uma rodada de antecedência, ainda corre risco de eliminação. E o Atlético tá lá, o Atlético treina dele, o Atlético tá bem, o Atlético, óbvio, ainda tem o confronto contra o Alianza, pensando em se manter da melhor maneira possível na primeira colocação desse grupo. E na Copa do Brasil a gente passou também, a gente eliminou o Botafogo em um confronto onde tudo parecia tudo estar contra o Atlético, né? O Atlético sem seu principal jogador, vivendo um momento de oscilação brava, perdendo jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético mostrou muita força. E até ganhar do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi, acho que, um episódio importante dessas últimas semanas. Mas por que eu tô falando desse momento de calmaria, desse momento de tranquilidade que a gente conseguiu reencontrar depois daquelas quatro derrotas seguidas, ou depois de três derrotas seguidas, né? Porque uma dessas derrotas veio a classificação também. Então, querendo ou não, acho que foi um cenário ali que a gente pode lidar como um momento vitorioso. O Atlético, ele vem da classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil. Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, classificação contra o Libertar na Libertadores. Então, a sequência é realmente positiva. A gente sabe que a gente tem o América pra fechar essa série de confrontos antes da data FIFA. Aí vão ser dez dias pra trabalhar, vão ser dez dias pra gente poder desenvolver da melhor maneira possível questões que a gente ainda precisa desenvolver, mas voltando, né? Muito desse momento de estabilidade que o Atlético conseguiu encontrar nos últimos jogos passou de jogos onde a gente não tinha Fernandinho e um Teranjo voando, né? A gente não tinha o Fernandinho em nenhum momento em campo. O Fernandinho se machuca no jogo contra o Bragantino. Então, assim, a gente se classifica contra a Libertar e Botafogo sem o Fernandinho. E a gente também não tem o Fernandinho pra ganhar do líder do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Fernandinho faz muita falta. E mesmo com uma partida boa do Teranjo contra o Botafogo, eu acho que dá pra dizer que não foi, assim, aquele Teranjo que a gente espera que ele possa ser decisivo. E nem os últimos jogos do Teranjo também vem sendo nesse nível de satisfatório ali pro time do Atlético, né? E eu acho muito importante isso, cara. Porque eu acho que a temporada no futebol brasileiro e a temporada em qualquer cenário é aquilo. Vão aparecer nós e você vai desatando o nó. Vai aparecer nós e você vai desatando o nó. E, cara, é um nó muito grande você ter desafios complexos. Porque, assim, se classificar contra o Botafogo, se classificar antecipadamente pra uma oitava de final de Libertadores, é um desafio complexo sem suas principais referências. Sabia que existe vida no Atlético sem Teranjo e sem Fernandinho? Eu acho que é um ponto de confiança muito grande, pensando no futuro, em situações que esses caras, eles podem não estar à disposição. Não é necessário que a gente vai ter Teranjo e Fernandinho em todos os jogos possíveis. Em algum momento eles podem estar machucados. Em alguns momentos eles podem estar suspensos. Então, assim, é um recado pros outros jogadores. Vocês são bons o suficiente. Tudo bem que o Atlético, ele não tem um nível de rendimento foda. Mas saber que o Atlético, ele pode competir e ter sucesso nessas competições sem esses caras, sem essas referências, eu acho muito grande, sabe? Porque, assim, se tu para pra pensar, o time que a gente imagina no começo do ano, a gente fala de um meio campo que tem Eric, Fernandinho e Teranjo, e talvez seja o nosso principal setor, onde a gente consegue concentrar duas principais referências. Só que aí a gente vê outros nomes surgindo de maneira muito positiva. Por exemplo, a gente vê o crescimento de um Canóbio, a gente vê o crescimento de um Fernando. Acho que, nas últimas partidas, são dois dos nomes que mais surpreenderam. Ninguém imaginava a volta por cima do Canóbio, ninguém imaginava a peça que o Fernando poderia ser, até por ter chegado e ter ficado no banco de reservas. Então, são jogadores em setores referentes, mas que vêm dando também sustentação, identidade a esse time do Atlético. Aí você vai para o setor de meio campo, e aí você tem peças que fazem temporadas ótimas. O Eric faz uma temporada ótima, sendo esse cara de mais segurança. Em alguns momentos, com a entrada do Gumoura, teve que sair mais, seu cara que sobe um pouquinho mais de pressão, mas acho que também deu conta do recado. Pode não ter feito só jogos fodas, mas acho que fez bons jogos. O Eric é uma peça que eu acho que o Atlético pode contar muito, e eu acho que o Atlético sabe disso. O Eric é um cara que está ali desde 2019, participando de todo o processo, e dá para sentir uma liderança, dá para sentir uma maturidade especial no Eric. que beleza, a gente sabe que ele se sente muito potencializado quando joga ao lado do Fernandinho. Mas ele também não deixa de ser uma referência nesse meio campo, porque é um cara que transita muito bem, né? No jogo sem bola, no jogo com bola. Então, assim, acho fundamental ali no nosso meio campo. Você tem até jogos bons do Gumoura, ou momentos bons durante os jogos do Gumoura. O Gumoura que vinha sendo quase carta fora do baralho, nesses momentos de desfalque, principalmente da ausência do Fernandinho, eu acho que dá para dizer que o Hugo teve ali bons momentos também. Aí você vai mais para frente, você tem o Alex, sempre fazendo gols importantes, fez gol contra o Galo, bateu o pênalti decisivo contra o Botafogo, garantiu a vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Aquele pau para toda obra, né? O Alex, desde que chegou ao Atlético, ele se notabilizou por ser uma peça nesse sentido. Um cara que, independente do contexto, ele vai estar ali nos ajudando, ele vai estar ali colaborando. Um cara muito forte fisicamente, com boas armas, entra muito bem na área, finaliza muito bem. E você tem, talvez, o principal destaque nesse momento do meio campo, que seja o Christian. Eu acho que o Christian vive um momento iluminado na temporada, um momento que talvez seja até absurdo pensar em tirar o Christian do time titular. Ele está muito bem, cara. Porque é o cara que faz basicamente tudo bem. É um cara criativo, sabe prender bola, sabe fazer o jogo acontecer, sendo dinâmico, fazendo a bola passar no pé dos outros companheiros, conectando, potencializando os outros companheiros. É um cara que pressiona bem, é um cara que finaliza bem de média e longa distância, é um cara que sabe entrar na área, é um cara que tem jogo sem bola cada vez melhor. A gente já chegou aqui e falou que o Christian marcava super mal. Não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. Então, assim, eu acho que com a ausência desses caras, a ausência técnica do Terence, a ausência física do Fernandinho, talvez o grande destaque seja realmente o Christian. Eu acho que o grande destaque é coletivo, tá? Eu acho que o grande destaque passa por ser coletivo. Passa por um atlético tendo dificuldades na temporada, tendo ausências importantes na temporada, e sabendo contornar essas ausências e alcançando objetivos importantes sem essas referências. Então, assim, isso precisa ser muito exaltado por todos os jogadores. O Fernando tem sua importância, o Bento tem sua importância, o Bento é fundamental nesse time, o Vitor Rock tem sua importância, até mesmo o Coelho, o Pabllo, jogadores que não tem tanto brilho, eles fizeram parte desses objetivos alcançados. Mas eu acho que está cada vez mais evidente que o setor mais protagonista do Atlético é o meio campo. Que o setor mais protagonista do Atlético, e onde o Atlético consegue juntar capacidade de defender, capacidade de atacar, capacidade de controlar um pouco mais o jogo, capacidade de fazer coisas boas, é esse meio campo, sabe? Então, assim, acho que a gente precisa dar bastante valor. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que a gente precisa dar bastante valor. A conseguir esses seus objetivos sem um Teranis muito bem e sem um Fernandinho, a gente sabe como o Fernandinho faz falta, eu estou doido para o Fernandinho melhorar, porque eu tenho muito pensamento. Se o Atlético conseguiu alcançar o objetivo na Copa do Brasil, ter uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, alcançar o objetivo na Libertadores sem o Fernandinho, talvez o ponto de melhora que a gente ainda procure do Atlético seja o ponto de melhora em ter o Fernandinho, que a gente sabe que é um cara que potencializa todo mundo, potencializa o coletivo, o Atlético joga melhor que o Fernandinho, talvez seja a peça que falte para o Atlético crescer ainda mais. Então, assim, torcer para o Fernandinho voltar bem, torcer para o Teranis estar bem, mas torcer para esses caras que ficaram, continuarem dando conta do recado e para o Atlético continuar alcançando os objetivos na temporada. Mas muito importante a gente não viver dependências. Tecnicamente, a gente pode até sentir muita falta, mas não depender dessas peças é fundamental.